Agora, padre, vamos lá, a partir do, vamos falar, se o caminho não teria que ser através do congresso e tal, por lei seria pelo congresso? Pelo congresso, quer dizer, aqui, uma vez que não há controvérsia constitucional fundada, então deveria se fazer uma alteração legislativa, então apresentar na Câmara dos Deputados o pedido que se votasse uma lei, etc., pela descriminalização do aborto. Já houveram várias tentativas pelo congresso? Já houve várias tentativas, várias tentativas, ao longo desses últimos 30 anos, todo ano teve tentativas nesse sentido. Todo ano? Todo ano. Mais de uma vez, as tentativas são inúmeras, algumas delas não chegam a prosperar já na raiz. Naquela época que o senhor fez aquele discurso memorável lá no STF, era por conta de mais uma tentativa naquela época? Era essa a DPF, era um seminário sobre essa DPF. E o que acontece? Foi interessante, porque eu me lembro que naquele mesmo dia o senador Magno Malta, o então senador, ele não é mais senador, não sei, o senador Magno Malta, ele foi ao Supremo Tribunal Federal e falou, olha, essa é uma questão legislativa. O Supremo Tribunal Federal deveria se omitir na questão, rejeitar esse assunto como não de sua competência. E a ministra Rosa Weber pediu que trouxessem a Constituição Federal à mesa e ela abriu a Constituição Federal mostrando que as DPFs são processadas no Supremo Tribunal Federal. é verdade. Faltou ao senador Magno Malta, naquela ocasião, a consciência de que há uma lei que rege as DPFs. E essa lei que rege as DPFs diz que elas só têm sentido, só podem ser processadas se houver controvérsia. Se houver controvérsia fundamentada, não é qualquer controvérsia. Uma controvérsia fundamentada. Um habeas corpus, via de regra, vale apenas para um caso, para aquele caso. E a ampliação, por via analógica, daquele caso para uma interpretação constitucional é outro abuso. O padrão, estamos vendo aí uma certa movimentação, bancada católica, bancada evangélica. Pelo que a gente está vendo aqui, a própria Câmara dos Deputados é contra isso. Então, já tentou, não passou, tentou de novo, não passou e tal. Então, tem muita gente fazendo abaixo-assinado, gravando vídeo, fazendo pressão nas redes sociais, aquela coisa toda. Mas, existe alguma possibilidade de freio? Tem alguém que pode frear isso? Os deputados? Os senadores? O povo? Existe alguma possibilidade? Ou é um grito meio que não tem para onde ir, realmente? Quer dizer, no papel existe. Em que sentido? O freio do STF é o Senado Federal. Certo. Agora, de fato, não existe. Porque os avanços dos judiciários sobre os demais poderes nos últimos anos foram bastante grandes. Nós tivemos, por exemplo, a atitude de simplesmente se ignorar alguns direitos constitucionais fundamentais. O direito à livre opinião, à liberdade de expressão, direito ao foro natural, ao juiz natural. Quer dizer, o processo não pode começar na Suprema Corte. Ele tem que começar, ele tem que percorrer as instâncias. O fato de que tenha sido cumulativo, por exemplo, que a parte agredida, a parte que inquire, que investiga, a parte que processa, que julga, a mesma pessoa. Quer dizer, esse tipo de coisa é absurda. Imunidade parlamentar invadida completamente. Então, a gente convive com isso achando que isso é normal. Mas isso não é normal. Nenhuma democracia do mundo é normal. Isso é uma desordem de coisas. E nós não estamos em um Estado que se possa dizer que esteja sendo regido pela Constituição Federal realmente. Você acredita que não? Não, porque é abuso de poder. Flagrante abuso de poder. E quem deveria exercer o freio e o contrapeso não faz, porque está amarrado. Que é o Senado. Que é o Senado. O que faz? Então, não tem o que fazer. Vai acontecer. A não ser que os ministros, entre eles, decidam votar contra a DPF. Mas pelo que está caminhando... Teoricamente é possível. Teoricamente é possível. Tem alguns ministros que possivelmente seriam contra. Mas eu não sei se serão de fato. Do ponto de vista racional... Estamos aqui diante de um padre. Mas eu queria trazer um pouco do ponto de vista racional. Como analisar que o embrião tem vida? E que eu estou matando uma pessoa matando um embrião? Porque eu já ouvi algumas entrevistas... É, tem várias discussões. Quando é que tem a vida? Quando é que tem a vida. Essa é a grande discussão. E eu já vi, ah, é a mesma coisa de você matar um molusco. É só um... Um tumor. É um tumor que está ali e tal. Que você retira antes que ele ganhe vida e tal. Do ponto de vista racional, a gente esquecendo... Não esquecendo, mas não trazendo um pouco do ponto de vista teológico e tal. Como igreja? Como afirmar que... Eu estou matando um embrião ou tirando um embrião independente e tal. Eu estou criminalmente matando uma vida. É, a questão é um pouco mais espinhosa, né? Mas respondendo por partes. Do ponto de vista da vida. Bom, é evidente que o embrião é um ente... Digamos, não independente, mas diferente da mãe. Ele tem uma identidade genética que será inalteradamente a mesma até o fim da sua vida. Ele tem certa autonomia e, de certo modo, quando o embrião se mida... Mas desde o momento da concepção, ele dá comandos, por assim dizer, ao corpo da mulher. É ele que organiza o corpo da mulher em função da sua sobrevivência. Então vejam, o que é a placenta? Essa casinha em que o embrião, aliás, o zigoto, ele cai, ele fica ali. Ele se mida e permanece, cresce ali dentro. Quando a mulher não engravida, ela expulsa a placenta. É a menstruação. Então, ou seja, quem faz a mulher não menstruar, no caso de uma concepção, é o concepto. Então, depois, que é um ente vivo, isso ninguém pode negar, porque é evidente. Ele não está morto, está vivo. Que ele tem uma identidade diferente, também ninguém pode negar, porque isso é manifesto, é fato, é claro. Mas, o que as pessoas dizem, o que esses defensores aí dizem? Ele diz o seguinte, que o embrião não pode ser considerado pessoa. Inclusive, no texto da DPF, parte-se do princípio que pessoa é apenas alguém que já é nascido. Eles falam lá. Está aqui na DPF. Pessoa é apenas um indivíduo da espécie humana nascida. Tipo, de nove meses... É, mas vejam... E cheguei a pessoa. O que é um absurdo, porque... Pensem, né? Quer dizer... O que é ser pessoa? Isso é uma discussão filosófica. E o próprio conceito de pessoa, ele foi gerado no contexto do cristianismo. Hoje, todo mundo abusa desse conceito, mas ele é um conceito, digamos assim, geneticamente cristão. Aquele indivíduo vivo que está no útero da mãe, ainda que dependente, em uma situação de dependência total, de que espécie que ele é? Ele é um rato? Não. É um morcego? É uma tartaruga? Não. Ele é humano. É da espécie humana. Então, eu estou querendo dizer que existem indivíduos da espécie humana que não têm a dignidade de pessoa, simplesmente porque não nasceram. O que é nascer? É simplesmente sair do útero? Então, quer dizer que a saída do útero é o que faz com que alguém se torne algo que ela não era, ainda sendo indivíduo da espécie humana? Percebem que isso não tem lógica nenhuma? Não tem lógica. Inclusive, essa DPF pretende descriminalizar o aborto até o terceiro mês da gestação, mas com esses princípios está plantando, digamos, os pressupostos para que o aborto venha a ser legalizado até o nono mês. Porque se eu só me torno pessoa quando eu nasço, então, até um instante do nascimento, eu sou apenas parte do corpo da mãe. Guto, e aí? O que você acha? Quando começa a vida? Olha, eu já ouvi muita coisa, né? Eu perguntei também ao padre, porque, claro... Tem aborto espontâneo também, que a gente sabe, né? É, isso e tal. Mas, ainda voltando, ainda nessa situação. Então, é possível afirmar que a mulher está grávida com uma semana, vamos supor, sete dias de grávida. Ali tem um embrião, ali aquela coisa toda e tal. Então, significa dizer que se houver um aborto... Porque as pessoas colocam muito no termômetro, né? Mas ele nem sente. Tipo assim, ele nem sente. O embrião não sente nada e tudo. Então, a base de pensar assim... Ah, ele vai sair como um ovinho, alguma coisa assim... Ele não vai nem sentir e tal. Mas, aonde está? Ele não sentir ou interromper uma vida, ou os dois, ou tal. Nesse sentido. Gente, a gente tem que ter em concreto o que é o aborto. O que é o... Não é uma coisa, né? Não é uma coisa abstrata. Quais são os métodos de aborto que existem? Vamos lá. Você suciona o embrião em pedaços. Vai puxando, vai despedaçando ele. Ou você o esquarteja dentro do útero da mãe e depois recolhe o material e joga fora. Vira lixo hospitalar. Ou você faz um envenenamento por uma injeção salina. que queima, destrói, necrosa o feto e depois ele é tirado. Ou você tira o feto por uma cirurgia e mata fora do útero da mãe. Caramba. Nossa. É isso. Então, quer dizer, a pessoa dizer que... E no caso dos primeiros dias, pode acontecer ainda o aborto chamado medicamentoso. Isso. Em que a mulher toma uma bomba hormonal, uma verdadeira bomba, uma explosão hormonal, que faz mal para ela, inclusive, para poder expulsar o feto de dentro do útero. E algumas vezes nem isso é bem sucedido. Então, vejam, é disso que nós estamos falando. Nós não podemos falar da coisa apenas em termos abstratos. É.